A cada momento difícil, aprendemos sobre superação. O primeiro semestre exigiu muito de nós. Precisamos nos adaptar às tecnologias digitais para dar andamento a tudo aquilo que sempre soubemos fazer presencialmente. Não foi fácil, mas focamos toda a nossa energia para manter a escola viva. Agimos rápido, contamos com muita colaboração e, mais uma vez, realizamos um trabalho com excelência. Mesmo com todas as dificuldades, ajudamos a transformar a instituição e garantimos aos nossos alunos o mais importante, o acesso à educação. E fizemos tudo isso isolados, usando ferramentas digitais para interagir. Do lado de cada tela, compartilhamos sorrisos, angústias. Muitas vezes, trocamos de lado e o aluno virou professor. Mas aprendemos sobre cooperação e finalizamos o semestre com a certeza de que nada poderia ser feito sem a união de todos. Obrigada! Nós fomos até você e superamos esse momento do único jeito que sabemos. Juntos!